Esta semana, o Espaços e Casas mostra-lhe o empreendimento Quinta da Ponte Terra na Covilhã. Um projeto que irá marcar esta região pela arquitetura e pelas soluções inovadoras de construção. Mostramos-lhe também um projeto de recuperação bem no coração da Baixa Lisboeta. De traça Pombalina, construído pouco tempo após o terramoto de 1755, o imóvel recebe o empreendimento Alecrim Houses. Vamos ainda à casa do escultor João Castro Silva, onde descobrimos os seus recantos preferidos e as obras que fazem parte da sua vida. Situado às portas da Serra da Estrela, a poucos minutos do centro da cidade da Covilhã, encontra-se o empreendimento Quinta da Ponte Terra. Um projeto que pretende ser inovador nesta região do país, não só a nível da arquitetura, como de sustentabilidade. Pela primeira vez, a Covilhã vai ter um empreendimento integrado, onde serão disponibilizados edifícios de habitação, moradias em banda, isoladas e lotes para construção. O projeto compreende ainda uma ampla zona verde, com um ribeiro que atravessa a Quinta da Ponte Terra e que dominará o empreendimento. Promovido pela empresa Brito e Xavier, o projeto arquitetónico tem a assinatura do ateliê Data, arquiteturas e tecnologias associadas e o apoio da Caixa Geral de Depósitos. Neste projeto tentámos tirar, portanto, mais uma vez partido da região, dos materiais da região e somá-los, digamos, a novas soluções de construção, a novas texturas, a novas cores, para, no fundo, recriarmos um ambiente um bocadinho diferente. E nós tentámos, de alguma maneira, promover um lugar com alguma atmosfera, com algum ambiente, onde as pessoas se sintam bem, onde possam confortavelmente viver. Para o promotor José Xavier, esta é uma obra que sempre desejou realizar. Sublinhando tratar-se da sua terra natal. Na sua opinião, a Covilhã já merecia um empreendimento desta natureza. Em resumo, eu penso que diria o seguinte. Antigamente, há 40, 50 anos, construíam-se bairros económicos com um grande nível de qualidade. Nós chamávamos, hoje chamamos de económicos, naquela época era triste viver ali porque viviam só os pobres, mas, na verdade, faziam-se com passeios largos, com jardins para os meninos brincarem, com menos altura, os prédios eram feitos com dois, três pisos de altura, e eu acho que essa era a qualidade, de facto, que se dava, porque eu vivi assim, fui educado por aí, e deram-me uma qualidade de vida de criança, que hoje, o que eu vejo nos miúdos mais novos, é que não podem sair à rua porque têm as estradas de cima dos prédios, portanto, não convivem com o vizinho do lado porque nem se conhecem, obrigatoriamente têm que estar em casa agarrados apenas ao computador, e o que nós queremos dizer na nossa terra, ou na minha terra, é que é possível fazer uma urbanização com alguma categoria, sem ser mais caro que nos outros sítios, porque nós não praticamos preços mais caros, pelo contrário, talvez até sejamos dos mais baratos da região, e provar às pessoas, de facto, que para viver bem, pode-se viver bem sem pagar tanto mais do que aquilo que se pagará num centro da cidade. Os preços não são impeditivos para a maioria das bolsas, uma das razões pelas quais 75% do empreendimento já está vendido. Os apartamentos T3 e T4 podem ser adquiridos por valores que vão dos 145 a 180 mil euros. Estão ainda previstos vários equipamentos desportivos, como o clube Ponte Terra, com piscinas interior e exterior, cortes de ténis, circuitos de manutenção e pistas de BTT. Um empreendimento que pretende ser um marco na região da Covilhã. De Traça Pombalina, construído pouco tempo após o terremoto de 1755, o imóvel que alberga o projeto Alecrim Houses foi recuperado ao pormenor. Localizado na emblemática Rua do Alecrim, este empreendimento habitacional reabilitou fachadas, varandas, cantarias e escadas de um prédio antigo de Lisboa. O Alecrim Houses é composto por 37 apartamentos, com tipologias que vão do T0 ao T2, com áreas compreendidas entre os 43 e os 140 metros quadrados. Com áreas generosas, grandes janelas, muita luz e uma vista fabulosa sobre o rio Tejo e a envolvente, o projeto conta com o charme adicional de ter sido edificado num imóvel antigo. Antes das obras se terem iniciado, o edifício estava devoluto e um pouco degradado. A recuperação devolveu-lhe a dignidade de outros tempos. E em cada apartamento podem ver-se detalhes do que ficou de antigo e do que é agora novo. As fachadas foram recuperadas e as paredes exteriores ostentam o tom amarelo tão característico de Lisboa. No interior, nomeadamente nas paredes, foi mantida e restaurada a estrutura em Gaiola, as célebres cruzes de Santo André, identificativas da construção pombalina. A promoção do projeto é da responsabilidade da empresa espanhola Hispânia, com experiência neste tipo de edificações. Em virtude das cavos do edifício serem com paredes mestras com cerca de um metro e meio de largura e as fundações ainda são todas em estacaria e tem também a bóba das pombalinas em tijolo de burro, que é importantíssimo preservar, não foi possível de todo fazer garagens no edifício. Em função dessa dificuldade e da dificuldade normal de estacionamento aqui na zona, o promotor imobiliário optou por fazer tipologias pequenas, muito destinado a clientes portugueses ou estrangeiros, alguns portugueses residentes no estrangeiro também, que não dessem tanta importância ao carro com a sua utilização diária. Dirigido a uma classe média alta, o Alacrime Houses destina-se a um público que privilegia as zonas antigas da cidade e que quer viver num local com história. É uma das promessas das artes plásticas em Portugal. O seu nome é conhecido no meio e não só. As suas esculturas correm as galerias portuguesas e também as do estrangeiro. João Castro Silva é um nome a registar e ninguém fica indiferente ao contemplar uma peça com o seu nome. Criatividade é uma palavra que condiz com o seu trabalho e a sua forma de vida. A arte faz parte do seu dia-a-dia e a casa é o seu mundo. Tal como as suas peças são o reflexo da sua pessoa, a casa também funciona como uma parte de si. João, tu transportas a arte para dentro da tua casa. É quase como uma galeria própria. A casa é o meu mundo e as coisas baralham-se. O que acontece muitas vezes é tipo, quero levar isto para casa. Onde é que poderá caber? E depois é adequar mais ou menos o espaço da casa ao espaço da peça, porque como são esculturas também ocupam sempre muito espaço. e é aquela questão de quanto que os quadros se põem na parede, em maior parte as esculturas, a menos que sejam de pôr na parede também, mas em maior parte as esculturas ocupam o mesmo espaço físico que nós, ou o mesmo espaço físico que os armários. Nós criamos uma casa, entre aspas, velha, que contasse ela própria, que contasse já tivesse essa mais-valia dos anos vividos. E esta casa tem quase 100 anos, ela é de 1813. Portanto, é uma casa já bastante antiga, com todos os defeitos, entre aspas, que estas casas podem ter, não é? Mas tem uma personalidade própria que as casas novas me parecem não terem. Tens duas filhas, gêmeas, com 10 anos. É importante também para elas sentirem a casa, sentirem os teus objetos, sentirem a tua arte. Quem tem filhos tem mais ou menos noção disso. Elas tomam conta da casa toda. Afinal, o que nos resta a nós como refúgio é o nosso quarto, e esse mesmo assim também é completamente devassado. Mas pronto, as crianças são assim, ocupam um espaço enorme. Nunca tivemos limites, por exemplo, não podem ir para a sala, ou não podem ir para... O único limite que elas tinham, que era as únicas paredes que elas podiam pintar, era as do quarto delas. E até há dois anos as paredes estavam todas pintadas. Eu tive alguma pena até de repintar o quarto, porque achava aquilo interessante, só que já se começava a tornar um pouco caótico, e depois a idade delas já não se relacionasse bem também com o espaço muito infantil e caótico que estava. Então agora já tem uma coisa mais ou menos ordenada. Portanto, as coisas se estragam, se depois arranjam, se essa quase espécie de remendo, contam também uma história que acho isso interessante. No próximo programa, os espaços e casas terá também o privilégio de entrevistar o arquiteto Peter Chermayef, responsável pelo projeto do Oceanário de Lisboa. Com um forte contributo mundial em espaços públicos que integram a natureza em ambientes urbanos, Peter Chermayef é também responsável pelos projetos de outros aquários espalhados pelo mundo. Procure o seu espaço em bpiespressoimobiliario.pt e encontre-nos em ectv.empresa.pt Até à próxima semana.